E finalmente, pessoal, o governo federal divulgou as datas do Enem deste ano de 2019. Legal! Sim, o Inep, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, divulgou aí o cronograma para o Enem deste ano de 2019. Este ano, as provas vão ser aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, que vai ser aí dois domingos consecutivos. Vale dizer, pessoal, vale lembrar que desde o ano de 2017, o exame é aplicado já em finais de semana separados e na sequência. Também tem que lembrar que as inscrições estão programadas para acontecer de 6 até o dia 17 de maio. Então o calendário do Enem 2019 é esse que aparece aí no seu vídeo. Você vai ter um período para poder solicitar a isenção ou dar a justificativa de ausência no período de 1 a 10 de abril. As inscrições efetivas vão ser de 6 a 17 de maio. Já a aplicação da prova, 3 e 10 de novembro, finais de semanas consecutivos. Então é isso, pessoal. Essas são as datas aí. É muito importante você anotar elas para poder ficar por dentro do Enem. Afinal, o Enem, ele começa ali a decidir o futuro das nossas vidas. Tudo começa no Enem, né? Para mais informações aí sobre o Enem, é importante você inscrever-se aqui no canal. Aqui no canal a gente aborda vários assuntos aí, como economia, política e também a parte educacional. Então inscreve aqui no canal, ative o sininho e muito obrigado. E você, vai fazer o Enem 2019? Quais são as suas expectativas para o Enem 2019? Por favor, deixa aqui nos comentários, hein? E não deixa de se inscrever aqui no canal. E não deixa de se inscrever aqui no canal.